Salve, camaradas! Aqui quem fala é o Nogueira Souza, o apresentador do Pisano em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. Eu gostaria de fazer um convite para vocês para o retorno do nosso programa. Nós tivemos o período de férias de dezembro a janeiro e agora retornamos em fevereiro com o Pisano em Brasa. E gostaria também de fazer um convite para vocês acompanharem o nosso novo programa no canal Nova Resistência, que é o Observatório Multipolar, apresentado pelo nosso camarada Lucas Leirós, da área da geopolítica. E o tema do programa vai ser justamente esse. Vamos comentar sobre geopolítica, os acontecimentos recentes, de um ponto de vista da multipolaridade. E para o primeiro episódio do Pisano em Brasa temos um tema interessantíssimo. Vamos aproveitar o embalo das eleições norte-americanas. Também o tema do primeiro episódio do Observatório Multipolar. Vamos comentar sobre os contrastes entre a América Profunda e a América, digamos assim, talassocrática. Nós já comentamos no episódio anterior, do Pisano em Brasa, sobre esses contrastes entre o Brasil profundo, o Brasil talassocrático, terra e mar. Vamos fazer também esse comentário, esse contraste em relação aos Estados Unidos da América, e a América Profunda e uma América, digamos, talassocrática. Então, espero vocês na próxima quinta-feira, dia 11 de fevereiro, às 9 da noite. Como sempre, o nosso programa acontece às 9 da noite. E, diferente do ano passado, ano passado o nosso programa era semanalmente, agora vamos fazer 15 anos intercalando com esse novo programa que temos aí no canal Nova Resistência, o Observatório Multipolar. E também, convido a todos aí a compartilharem nossos podcasts, nossos programas, compartilhem nossas páginas, ajudem a gente na divulgação, para enriquecer o debate político e dissidente aqui no Brasil. E contribua com o nosso canal também, vão na descrição do vídeo, cliquem lá no link do nosso Patreon, entre no nosso site também, novaresistência.org, procurem o botão de doação, façam uma doação via PayPal, para a gente continuar melhorando a qualidade das nossas mídias e os nossos temas também. Muito obrigado, aguardo vocês, então, dia 11 de fevereiro, às 9 da noite, primeiro episódio do Pisando em Brasa, nova temporada de 2021. Até mais, camaradas. Liberdade, justiça, revolução. E aí Obrigado.